Tá, pro PB, agora eu quero fazer uma pergunta bem... Qual o melhor jogador de todos os tempos no Brasil de PB? Você que amou o jogo, viveu, ó, já pensou que o cara já mordeu bem, isso é difícil. Não, não, tem dois que são... Não, 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 são... O problema é que sim, tem dois que são completamente diferentes, tá ligado? De estilo de jogo. Fox FZN. Porque o Fox era o jogador da bala. Ele, meu irmão, não dava. Magrelinho, né? Não dava, não dava, não dava, cara. O Fox, ele dava uma bala. Não importava se era a época que era sem helmet, que era maravilhoso. Se era a época de capa 2, capa 3, que tipo, era helmet mais 2, helmet mais 3. Não importava a época. Ele dava uma bala. Ele te acertava no pixel. E o FZN era mirudo de sniper, pô. E aí juntou os dois, eles foram campeão mundial. E aí, tipo, pra mim, o Fox, pra mim, foi o melhor jogador. De todos os tempos, pra mim. Que eu vi, porque foi uma sequência. Porque eu narrei o primeiro campeonato mundial. 2016, na Coreia, fui eu e Samucão. Pô, primeira viagem internacional. Maravilhoso. Seul, Coreia do Sul, incrível. Brasil campeão. E aí o último campeonato como narrador de PB, em 2018, que eu sabia que em 2019 eu ia começar um contrato fixo, que eu não poderia fazer mais, foi PBIC, Brasil campeão de novo com o Fox. E aí eu me despedi, chorei no final da live. Falei, pô, obrigado por tudo. Foi maravilhoso, vocês foram incríveis. Mas aqui eu comecei e nunca vou ver as costas pra esse jogo, que foi o que me abriu. Da mesma forma que o Free Fire mudou minha vida, o PB abriu minhas portas pra esse mundo. Então, pra mim, é absurdo. Mas hoje não tem, né? Tá tendo campeão do PB ainda? Mano, eu acompanho o 400 no Facebook. Ele é um pilar ainda da parada. Ainda. Né? Ele é um pilar. Não sei como é que o jogo tá, mas pelo que eu vejo, sempre tem bastante gente jogando no campeonato dele. Ele tenta movimentar. Ele tá fazendo a roubalã direto aqui em São Paulo. Vai fazer um em julho agora. E tipo, uma nostalgia. Porque mesmo os caras jogando outros jogos, eles vão lá pra se reunir. Então eu vi ali, não vou citar nomes, várias pessoas que jogam vários outros jogos hoje só pra se reunir, não pra jogar. do lado de fora da LAN, eu saí de um evento e o Conex tava narrando Street Bots. Aí fui passar lá só pra dar um abraço nos caras. Porque aquilo é nostálgico. Mas o jogo ainda rola. Ainda tem um campeonato brasileiro. E ainda tem mundial. Só que tipo, o mundial do ano passado atrasou pra esse ano. Que o Lão perdeu a final pra ir pro mundial. Mas ainda é um pilar. O curso dele ainda é bomba. Ele tava falando que o PB tá abrindo mais servidores lá fora. Que ele tá animado com a possibilidade de crescimento. Que falta é mais investimento, né? Porque eu sei que... Tá na mão de um game aqui ainda no Brasil? Tá. Mas eu sei que ganhar ainda ganha com venda de cash. Então tipo, tudo é mais investimento. É investir mais em presencial. Porque tu vê que o Quilão ainda luta. Ele fez a Rubanã no passado. Ele já vai... Ele fez um agora. No começo do ano. Já vai fazer outro no meio do ano. Ele briga. Ele corre atrás. Ele vai. Isso é bacana, tá ligado? Um game... A comunidade tem um sentimento de amor e ódio por ela, né, cara? Muito forte. Mas eu acho que um game foi a primeira assim que eu peguei e falei Caramba, esse negócio tá ficando muito sério. Foi quando apareceu, acho que uns sete anos atrás que eles processaram a galera que vendia hack. Você chegou a acompanhar isso daí? O cheater foi preso, né? A galera invadiu. A Polícia Federal invadiu a casa do cara. Pegou todos os computadores. O cara vendia... Não sei, na época... Eu não vou ter certeza. Vou chutar, galera. Tá hipoteticamente. Parecia que ele tinha vendido já meio milhão de reais em hacker. Destruiu o jogo. Alguém me pegou e falou Cara, vamos atrás. Ele foi atrás e apareceu em todos os lugares da TV. Não sabia disso não, velho. Maneiríssimo. Louco, né, cara? Ele vendia VIP. Tipo, a Embot VIP. E era um bagulho que o anti-shitter não pegava. Podia eu fazer isso umas vezes, né, velho? Porra. Pareceu na TV. Eu vi a ação da polícia entrando na casa do cara dando bica, pegando todos os computadores. Sinistro. Foi de cana, né, cara? Sim.